Saindo aqui do meu camarim, vamos ver como que anda a galera do Domingão. Olha só, ele mandou me chamar, eu fui, na maior, chegou lá, me derrubou uma caneca de café na roupa. Você viu que o meu olho era potente, né? Você viu que o meu olho é potente, né? Eu só dei uma olhada, ela tava com cobra, ela fez assim, ó. Subindo. Subindo? Subindo. Subindo, ela aqui acelerando a gente, vamos ver quem tá mais aqui, vamos ver se eu conto pra vocês. Tá Juju Toddynho, tô contando, tá Juju Toddynho? Toddynho, Toddynho, Toddynho. Oi, com licença, eu tô dando uma almoçadinha aqui pra mostrar essa coisa gostosa, olha ela lá. No mundo, não, é o quê? Só aqui, ó. Só penelos, viu? Charmosas, charmosas. Sempre. Olha que delícia. Ih, olha o chefe. Vem, vem, vem. Ih, ah, o chefe. E o chefe é meu. Você contou tudo pra ele? O chefe é meu. Ela não jogou um café na roupa dela. Jogou um café na minha roupa. Olha aí, esse tipo de fofoca, esse tipo de bastidor é que acaba a carga da gente. Disune, disune, disune. Olha aí, bom, eu tô tentando mostrar aqui, tem umas surpresinhas. Ó, só pra avisar pra vocês que a gente entra no ar em dez minutos, tá? Aqui, vamos subir, gente, vamos subir. E aí, vamos subir.